Se eu contar para vocês o que aconteceu, vocês não vão nem acreditar, porque até agora a ficha ainda não caiu, o que aconteceu isso? Minha mãe, ela foi fazer uns exames lá na Santa Casa, que é um hospital aqui de São Paulo, e isso era por volta de umas 7 horas da manhã. A minha mãe desmaiou na rua, ela simplesmente desligou, apagou e caiu desmaiada no chão. E aí os médicos pegaram ela e internaram ela desde cedo, e à noite eu mandei mensagem para ela de boa tarde. E aí ela começou a me fazer umas perguntas muito estranhas, tipo, filho, o que você está fazendo? Falei, estou trabalhando. Aí ela, você vai dormir que horas hoje? Quando minha mãe começa a me mandar muita mensagem, eu já sei que aconteceu alguma coisa. Aí eu perguntei para ela, o que foi, mãe? O que aconteceu? Aí ela, nada não, filho. Falei, mãe, eu sei que aconteceu alguma coisa, eu não posso falar. E aí ela pega e me fala, agora de madrugada, que cedo ela desmaiou na rua, que está até agora internada, sem comer nada. Não tem previsão de alta, e os médicos não querem liberar ela, por enquanto que ela não fizer um exame. Gente, vocês têm noção disso? Minha mãe, ela está internada desde as 8 horas da manhã, e agora já é 4 e 20 da manhã, ó. 4 e 20 da manhã. Mãe, você comeu alguma coisa? Ela, não, filho, só tomei um café com leite 6 horas da manhã. Eu também não acredito. Não acredito, velho. Falei, pô, mãe, por que você não me avisou antes? Ela, filho, não quis te atrapalhar, não quis te preocupar, porque eu sei que você estava trabalhando, aí eu não quis incomodar. Gente, vê se pode um negócio desse, gente. Como é impressionante, cara. Me deu uma moleza no corpo, uma dor de barriga. E aí, o que que acontece? Eu tô indo pro hospital agora, e tô levando comigo um café e algumas bolachas de água e sal com manteiga. Minha mãe, ela não pode comer comidas muito pesadas à noite. Então, assim, ela não pode bater um pratão de feijú pra dentro, porque muito provavelmente ela vai passar mal. Agora, pra falar a verdade, eu tô triste com minha mãe. Muito triste, bicho. Muito, muito, muito. Quando aconteceu, ela tinha que ter me ligado na hora. Na hora que ela desacordou do desmaio, ela tinha que ter me ligado. Pô, não, o que que ela faz? Não me conta, esconde as coisas de mim. Vem me falar de madrugada. Depois de mais ou menos umas 16 horas, mais ou menos, do acontecido. Uma falta de respeito. Agora eu só não sei. Todo mundo passando no sinal vermelho, por quê? Tá vindo bandido? Gente, eu também vou. É, gente, bora lá, que agora é chão. E minha mãe me falou que tá lotado de gente no hospital agora. Eu não vejo a hora de eu ter condições de pagar um convênio top pra todo mundo da minha família. Não aguento mais ver minha mãe sofrendo nesse negócio de ir ao hospital público. Tô aqui com minha mochilinha. Trouxe a mochila só pra trazer mesmo o café e as bolachas. Pra não trazer na mão. Pensa num frio. Mas num frio que tá hoje. Ó o vento que tá. Tô toda arrupiada aqui, velho. Eu tenho certeza que quando minha mãe vê o café e a bolacha, ela vai ficar muito feliz. Porque esse aqui é o café da manhã preferido dela. Então quando ela vê um café quentinho, num frio que tá hoje. A mochilinha chega e vai pular de felicidade. Olha, e aqui tem estacionamento, ó. Até uma hora e meia, R$ 12,00. Seis horas e quarenta e quatro. Per noite, R$ 36. Como o carro tem seguro, eu deixei ele ali na rua de trás. Se vai acontecer alguma coisa, eu não sei. Eu só não sei se é por aqui que entra, velho. E ali não tem ninguém. Ué, o rapaz falou pra mim subir aqui, pegar a esquerda e ir embora. Pra quem nunca veio nessa santa casa, não tem noção do tamanho dela. Mas aqui parece uma cidade, ó. Olha o tamanho disso aqui. Aqui tem tudo que vocês imaginarem. Faculdade, um monte de coisa. E foi aqui que quando eu quebrei meu braço, eu tive a recuperação, fiz fisioterapia. Fiquei mais ou menos uns nove meses fazendo tratamento aqui pra recuperar os movimentos desse braço. Pra quem não sabe, eu já quebrei o braço. Quase que amputaram o meu braço. Só pra vocês terem ideia, eu fui pra mesa de cirurgia. E na hora de fazer a operação, minha mãe não deixou. Minha mãe entrou lá dentro e me tirou da maca. Tudo isso por causa de um erro médico. O médico, ele engessou meu braço torto. Engessou meu braço torto. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais fácil. E você podia fazer toda a força do mundo que você não conseguia abrir minha mão. Toda a mão ficou fechada. E por mais que você puxasse, minha mão não abria. Pronto socorro central. Eu acho que é aqui, ó. Boa noite. E eu não tô internado. Aí eu vim pra fazer companhia. Aí eles me pediram pra explicar tudo que tinha acontecido. Que recentemente ela tinha um tumor no cérebro. Bem nessa parte aqui. E antes de fazer essa cirurgia, ela desmaiava do nada. Era com uma grande frequência. Ficava 20, 30 minutos acordada. E aí ela fez a cirurgia aqui na Santa Casa. Teve alta, voltou pra Bahia. E agora ela precisou retornar pra fazer alguns exames. E hoje ela veio cedo e aí ela desmaiou. Levaram ela lá pra onde ela tá agora e ela tá aguardando pra fazer um exame. Ela entrou aqui que hora, mais ou menos? É cedo. E aí ela tá... Quanto mais anos? Ela tem 42. Não tem ninguém lá com ela, né? Desde cedo. E aí ela tá... Ela vai poder ficar mesmo. Porque a idade dela não deixa, entendeu? Dá-se me de 60 anos. A gente entra lá uns dois minutinhos, cara. Mas não pode ficar mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente sentar aqui, porque eu não posso ficar lá dentro. E eu conversei com a médica. E a médica falou que não tem previsão dela receber alta. Porque ela fez uma tomografia. E os médicos só conseguem analisar essas imagens de manhã cedo. Lá pra 7, 8 horas da manhã. E agora é 5,41. Eu venho agora, deu fim, viu? E o problema é que eu trouxe café da manhã, bolacha pra minha mãe. E ela não pode comer nada que não seja de dentro do hospital. Que dó, que dó, que dó. E tá um frio desgramado. E sem blusa de frio. Pelo menos tem um café pra tomar. É hoje que eu me acabo no café. É difícil demais, pô. Um café, trazer café dentro do almoço, com o hospital. É, gente. Voltar pro carro e dormir. Capotar lá dentro do carro. Porque aqui fora tá um frio desgramado. Se eu ficar aqui fora, eu vou congelar. Então, eu vou ficar lá no carro. Até os médicos da alta pra minha mãe. Aí eu passo aqui e pego ela. A gente vai embora. Ar-condicionado aqui no quente. Manda ar-quente pra nós. Ai, meu Deus, meu amor tá tendo aí. Eu não tenho uma blusa aqui dentro do carro. Vou olhar aqui no porta-mala. Ó, uma blusa aí, ó. Ah, moleque. Ser desorganizado tem suas vantagens. Quem é que escuta funk 5 horas da manhã do carro com som alto? Tá menos tempo. Eu tô dormindo aqui, gente. Eu não tô aguentando mais ficar de olho aberto. Quando minha mãe receber alta, eu volto aqui com vocês. Beijão. Até daqui a pouco. Quase 11 horas da manhã. Finalmente, minha mãe teve alta. Ela tá me esperando aqui na frente do hospital. Graças a Deus, ir pra casa e dormir até o boutique fazer bico. Vambora. Vambora. Pelo amor de Jesus, vambora. Pelo amor de Jesus, entra no carro. Vambora. Meu Deus, que colívio. Não, eu achei que você já ia morar aí dentro, já. Pelo amor de Deus. Eu tô frio. Pelo amor de Jesus. Trouxe café. Também tomei café, filho. Eu trouxe café, dos bolachas. Taquinho. Eu quero. Só que eu acho que o café já tá frio. Vem assim mesmo. Café. Meu Deus, quando eu tenho café. E pior que eu trouxe um monte de copinho, porque vai que tinha uma vó lá que queria tomar também. Ai, o pior de tudo. É que tinha avó, não. Tinha um rapaz que tava acompanhando lá, que ele tava babando por um café. Nem ele que não era paciente não tomou. Eu que era paciente não tomei. Bora. Brindar a minha saída. Bora. Depois de quantas horas. Mas é, pra brindar, menina. Você nem esperou eu brindar com você. Brindar é bater o papo no outro. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Quando eu cheguei dentro do elevador. A senhora parou pra dormir. A senhora disse, penquei igual uma manga quando tá lá no pé podre. Desmaiou e ficou lá, caída. Uai, se eu desmaiou, eu fiquei caída. Receba. Sim. Por que que a senhora não me ligou? Você trabalha muito. E se eu fosse falar, não ia resolver. Você ia sair de sua casa, ó, doido de ir lá pra cá, preocupado. Não, eu já tô chateado. Não. Foi então, acabou a chateação, meu chubilão. Acabou a chateação. Não, não, não. Ó, gente, olha a situação da mulher, ó. Aqui, 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 aqui. Tirou aqui também? Olha aqui. Ave Maria. Me esculhambar todinha. Depois vocês me perguntam, Caí, que as coisas tá ruim na vida e tu consegue ainda tá bem. Aí, ó, é de família já. Tô com muito ódio. Meio dia, quatro, e eu aqui, nesse trânsito. Morrendo de fome. Que ódio, bicho. Eu tentei me controlar, mas não consegui me inscrever. Trânsito ou parado, ela veio do meu lado e também parou. Parecia ao... Trânsito. Não era aquele... Trânsito. Era coisa de cinema. Trânsito que só é pau. Hora do almoço. O almoço hoje é em família. Cael, o que que você tá fazendo da sua vida? Derramou a comida, não tá pego. Oh, meu Deus. E agora? Ele derramou a comida. Você quer mais comida? Não paga, meu patro. Oh, rapaz, respeito. Com a minha mãe fazendo uma montanha aqui pra mim. Você me pediu pra pôr comida. Mãe, comida muito. Não é muito não, coma. Coma. Eu fiz essa aqui, a comida maravilhosa. Ok, ó, tudo saudável. Tá gostoso. Coma, você vai gostar. É, você achou que ia assim, jogando aí, tava pouco, né? Só se contente de fazer bagunça, né? Uou!